Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você um aplicativo bem legal, um aplicativo que você pode agendar suas postagens no Instagram. É isso mesmo. Então assim, você está aí, de repente quer fazer algum post bem cedo ou de noite, em algum horário específico que você não consiga acessar seu computador ou seu Instagram mesmo, até porque pelo Instagram você não consegue agendar. Então pelo aplicativo você vai conseguir agendar em qualquer horário e o dia que você desejar. Deixa eu mostrar para você então qual é este aplicativo aqui. E antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Nesse canal aqui você encontra vídeos como redes sociais, tecnologia e outros aplicativos, já que é o que estamos citando agora aqui. E tem muito mais novidades que vêm por aí, então faça parte dessa comunidade nossa aqui do nosso canal, beleza? Se inscrevendo, é claro. Então vamos ao vídeo. Muito bem, então pessoal, com meu celular aqui do lado, eu vou mostrar para você aqui qual que é o aplicativo, tá? Vamos lá. É esse aqui, ó. Você encontra ele facilmente aí na Play Store, beleza? Então é bem simplesinho, você vai lá na Play Store, coloca o nome dele, eu vou deixar na descrição do vídeo também o nome aí, para que você encontre facilmente lá, para te baixar depois. Tá? Então como você pode ver aqui, ó. Ele não tem nada aqui, porque eu não... Nada por aqui, você não tem nenhum agendamento, né? Então porque eu instalei ele agora, você vai clicar nele lá, para fazer o cadastro, ele vai bem simplesinho, vai pedir teu nome, nome, sobrenome, um e-mail e uma senha para você poder configurar aí e acessar sua conta. Ele vai pedir para te confirmar sua conta por e-mail, se você conseguir confirmar por e-mail melhor, senão não tem problema. Então vamos lá as funções que ele tem aqui, né? Então você pode ver aqui, ó, o calendáriozinho, né, normal. Aqui então nessa pastinha, se você clicar ali, vai aparecer aqui, ó, minhas mídias. Se você clicar aqui em minhas mídias, lembrando que eu não adicionei meu Instagram aqui ainda, tá? Então eu vou mostrar o funcionamento para vocês e depois como você vai fazer e você testa, tá? Ah, lembrando, esse aplicativo ele tem 7 dias de teste para você, tá? Então ele é um aplicativo que é pago, mas compensa se você é uma pessoa que utiliza muito e trabalha com o Instagram, é muito eficaz para você ter ele, tá? Compensa sim o que você vai investir nele. Então aqui você vai salvar suas mídias. Então assim, aqui eu não tenho nenhuma, então vamos aqui. Eu vou salvar, abrindo minha galeria de imagens, minha galeria de vídeos, fotos, posso gravar um vídeo agora mesmo para ele arquivar aqui nas minhas mídias e deixar arquivado, tá ok? Então eu posso também, vamos lá, vamos voltar aqui, eu posso também aqui na pastinha minhas agendas, eu posso criar então aqui, vamos ver aqui no maizinho, posso criar legendas. Então eu posso criar uma legenda e criar legendas aqui, eu coloco aqui e quantas eu quiser, deixando pronto, facilitando então o meu tempo para que quando eu for criar algum post, alguma coisa, já busco a legenda, tá ok? Fica bem mais prático, então você pode já salvar as suas legendas. Então vamos ver aqui mais o que mais. Aqui então no bonequinho aqui, então, simplesmente é para você colocar aqui em minhas redes, se você clicar aqui em minhas redes, ele já vai pedir para ti, né? No maizinho aqui, você vai configurar colocando a sua conta do Instagram, tá? E depois você pode adicionar mais contas também. Então aqui, voltamos aqui no bonequinho novamente, você pode ver os meus dados, então aqui meus dados, né? Alterar senha, perguntas frequentes, então aqui tá tudo bem. O maizinho aqui desse da lateral é para criar a publicação, então se você quer criar uma publicação, você vai criar em clicar publicação, e aqui vem, ó, quais perfis você deseja publicar. Então ele pede para te vincular as contas, vincular conta, então você vai colocar login e senha da sua conta e já vai colocar ali, tá? Qual mídia você deseja publicar, então você vai abrir a sua câmera ali, né? A biblioteca, ou abrir as mídias, né? Que você já tinha salvo ali, como eu expliquei antes, você já salvou ali várias mídias, já deixou salvas, e as bibliotecas aqui também, como eu expliquei antes, então tudo que você colocou aqui antes na configuração, já está salvo lá, deixando muito mais rápido e prático para você. Tá ok? Então aqui também, né? Vamos lá. Então aqui, criar a publicação, beleza? Criar o Stories, também a mesma coisa, as mesmas perguntas para você já buscar aqui, o que você precisa rápido e na hora ali, né? Ele vai salvando. Publicar agora, então, é aqui a questão. Então você vai agendar aqui o teu Stories, né? No caso aqui eu já estou mostrando um Stories. Você vai publicar agora ou vai agendar. Então se você clicar em agendar, você vai escolher a data e a hora. Simplesmente vai dar um avançar. E beleza, ele já vai publicar, fazer sua publicação naquele dia e horário. A mesma coisa serve, então, aqui a gente estava vendo aqui, não, para o Stories, e a mesma coisa serve para publicação, tá? Pode ver que em publicação aqui embaixo também aparece aqui, ó, agendar. Então aqui, você pode colocar aqui com a legenda, então, com a legenda, abrir suas minhas legendas, né? Aqui na publicação. E depois você vai agendar, né? O dia e a hora ali que você vai escolher aqui o dia, né? E a hora que você deseja o agendamento. Tá ok? Então aqui, é um aplicativo bem legal mesmo, um aplicativo que vale a pena você ter aí, né? Tá aqui o calendário. Um aplicativozinho aí que você vale a pena ter. Pelo custo-benefício, tá? O nome do aplicativo, então, eu vou estar deixando depois na descrição do vídeo, bem fácil para você encontrar aí e baixar. Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. É um videozinho curto aqui, uma plena sexta-feira. Estou gravando esse videozinho aí, bem curtinho. Mas é um aplicativo bem bacana para você que trabalha com Instagram. E sempre precisa... E o bacana é que você pode deixar agendado posts para, por exemplo, vamos dizer que você publique segunda, quarta, sexta, sábado, domingo. Então você escolhe o dia e o horário e já faz seus agendamentos. Pega um dia ali, um horário, você cria aí os seus posts e já deixa a sua semana inteira tudo agendado e tudo publicando automaticamente. Olha só que legal. Então vale a pena, por isso que eu digo. Esse custo vale a pena, compensa, porque tempo é dinheiro, né? Então, beleza, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, tá? E eu espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.